O mês de janeiro foi o mais seco para as represas das hidrelétricas em todo o país em 85 anos. O levantamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que controla a distribuição de energia no país. De acordo com os dados do ONS, o volume de chuva que chegou aos reservatórios das principais hidrelétricas em janeiro foi de apenas 38,04% da média histórica, o pior índice desde 1931. Esse volume foi registrado nas represas de usinas das regiões sudeste e centro-oeste, que representam cerca de 70% da capacidade de geração de energia no país. Segundo técnicos do setor, os dados elevam o risco de racionamento de energia em 2015. Outra seca como essa só ocorreu em 1953, quando o acumulado das chuvas chegou a 44,6% na média registrada até aquela data. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação multa de R$ 1.000 a quem for flagrado lavando carro ou calçada com longueira. O valor pode dobrar na reincidência. O projeto ainda depende de uma segunda votação para se tornar lei. Na mesma sessão, foram discutidos outros projetos para impedir o desperdício de água. Também foi analisada uma proposta para a contratação de mais engenheiros agrônomos, a fim de acelerar a poda de árvores e evitar acidentes, como os registrados nas últimas semanas em vários pontos da cidade. A Justiça Federal do Rio mandou bloquear todos os bens do empresário Ayke Batista, dos filhos dele, da atual mulher e da ex-mulher, a modelo Luma de Oliveira. No ano passado, a Justiça do Rio já havia determinado o bloqueio de contas bancárias de Ayke Batista, mas agora foram incluídos imóveis, bancos, jatinhos e participações acionárias. O objetivo da Ordem Judicial é garantir pelo menos R$ 3 bilhões para pagamento de multas e indenizações em caso de condenação nos processos por crimes contra o mercado financeiro. Entre outras acusações, pesam contra Ayke Batista as suspeitas de manipulação do mercado para elevar o preço das ações das empresas que controlava nas áreas de petróleo e mineração. E a gente volta a falar sobre a nona fase da Operação Lava Jato, que investiga o pagamento de propina em contratos da Petrobras. É a nona fase de investigação que envolve 26 empresas, a maioria de Santa Catarina. Em entrevista coletiva agora pela manhã, delegados da Polícia Federal e o Procurador Regional da República, Carlos Fernando Lima, detalharam a ação. Duas testemunhas teriam se apresentado espontaneamente à Polícia Federal com as informações. O núcleo dessa investigação está na BR Distribuidora, em Santa Catarina. 11 pessoas são suspeitas de operar essa parte do esquema de forma semelhante ao que fazia o doleiro Alberto Youssef na acusação inicial. 62 mandados são cumpridos hoje. Um diretor e o sócio de uma das empresas investigadas foram presos. Um mandado de prisão ainda não foi cumprido no Rio de Janeiro. Um dos mandados era de busca e apreensão na casa do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que foi levado para a sede da PF aqui em São Paulo para prestar depoimento. A cunhada dele, Marice Corrêa de Lima, foi citada em dezembro do ano passado na Lava Jato. No endereço dela teriam sido entregues remessas de dinheiro de propinas. A defesa do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, entrou com um pedido de perdão judicial junto à Justiça Federal do Paraná. Os advogados alegam que Costa ajudou a esclarecer o caso de corrupção na empresa e, por isso, não deveria ir para a prisão. Atualmente, Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, que revelou detalhes sobre o pagamento de propinas nos contratos da empresa, cumpre pena de prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Ao assinar um acordo de delação premiada, ele deveria cumprir uma pena de três a cinco anos de prisão. Mas os advogados acham que ainda é muito e que ele nem precisaria ser preso. Lembram que foi graças às denúncias feitas por Costa que a Justiça chegou a vários envolvidos no esquema, incluindo 28 deputados, senadores e ex-governadores, cujos nomes ainda são mantidos em sigilo. Na petição entregue pela defesa, o ex-diretor se diz arrependido por ter participado do esquema e afirma que aceitou fazer a delação premiada para tornar a alma um pouco mais pura para ele e a família. E olha só, em novo depoimento prestado, a Justiça Federal em Curitiba, a ex-contadora de Alberto Youssef, disse ter presenciado o doleiro, levar uma mala de dinheiro para a construtora OAS. Meriposa é uma das testemunhas de acusação convocadas pelo Ministério Público Federal no processo que apura o desvio de dinheiro na Petrobras. Ela disse à Justiça que viu o doleiro Alberto Youssef levar malas de dinheiro para a sede da construtora OAS. Eu tive conhecimento que o Beto levou uma vez dinheiro lá na OAS. Sabia que o Rafael levava dinheiro, buscava dinheiro na OAS. Então, por conta disso, o Ministério Público me arrolou. A OAS é uma das empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. Seis executivos da empresa estão presos, entre eles o presidente, José Aldemário Pinheiro Filho. Além de confirmar o transporte de dinheiro em mala para a empreiteira, a ex-contadora também apontou o nome de políticos que frequentavam o escritório do doleiro no Paraná. O que eu tenha visto lá, o Luiz Argolo, o André Vargas e o Mário Negromonte. Na verdade, o Mário Negromonte, acho que foi uma vez lá, eu estive mais com o Mário Negromonte em outras situações, porque muitas vezes a gente saía à noite para jantar, alguma coisa, várias pessoas, e o Mário Negromonte estava junto. Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia, conseguiu escapar da cassação no ano passado. André Vargas, que deixou o PT e está sem partido, teve o mandato cassado. E Mário Negromonte é ex-ministro das cidades do governo Lula. A decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, de excluir os partidos de oposição da mesa diretora, provocou um bate-boca entre ele e o senador Aécio Neves. Pelo critério de proporção, o PSDB e o PSB teriam direito a participar da mesa, mas Renan Calheiros, com o apoio do PT, resolveu incluir apenas os partidos da base do governo. Aécio Neves, do PSDB, disse que com a decisão, Renan Calheiros perde a legitimidade. E aí, o clima esquentou. Vossa Excelência acerta com aqueles que me apoiaram. Por isso deu no que deu. Por isso deu no que deu. Perdi de cabeça erguida. Por isso deu no que deu. Vossa Excelência perdeu a chance de ser perdida da república. Perdi de cabeça erguida. Porque é estranho. Olhe nos olhos dos cidadãos. Fale com a população brasileira. E vossa Excelência perdeu perdendo a dignidade que esse cara que viveu. Respeite a mesa. Bora para as notícias internacionais de novo. O Partido Comunista Chinês aperta o cerco contra as religiões existentes no país. Integrantes do partido serão obrigados a se declarar ateus. Preocupados com o crescimento de diversas religiões, os dirigentes do PC chinês resolveram adotar a linha dura dos tempos da Revolução Cultural. Acreditar no comunismo e no ateísmo são as únicas crenças permitidas. Quem já pertence ao partido e adotou alguma religião terá que se declarar arrependido em público. Já os candidatos ao ingresso devem assinar um documento afirmando que são ateus. A seguir, os gols pelos estaduais do Brasil. E mais, o Corinthians atropela o Once Caldas. Está perto da classificação para a fase de grupos da Libertadores. A gente volta já. 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 A gente volta já.